As principais notícias do dia, a cada meia hora. A Hora do Esporte em São José dos Campos. Quatro horas, mais três minutinhos. CBN, Parada dos Esportes. Apresentação, Vieira Júnior. É comigo, São José. Alô, ouvinte da rádio CBN Vale. Muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Parada dos Esportes. CBN, Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes está chegando nesta quarta-feira. Feriado vinte e um de abril de dois mil e vinte e um. Para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. E claro, a você espalhado pelo Brasil e pelo mundo. Por que não? Através da internet. E por falar em internet, acesse curta, compartilhe as redes sociais do Parada dos Esportes. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Parada dos Esportes, ano cinquenta e sete. Uma criação, uma idealização do nosso querido, amado mestre... Alberto Simões. Você, ouvinte, é a nossa meta. Pensando em você, procuramos fazer o melhor. Ai, que saudade da voz do Alberto Simões. E olha, hoje vai ter muito Alberto Simões aqui no Parada dos Esportes. Especial, afinal de contas, hoje completa cinco anos do falecimento do professor Alberto Simões. Cinco anos que essa voz aí se calou. Então, hoje vai ter muito Alberto Simões para a gente relembrar aqui dentro do Parado. Parada que, como eu disse, é uma criação do Alberto Simões há cinquenta e sete anos atrás. No dia primeiro de abril, há cinquenta e sete anos atrás, o Parada dos Esportes entrava no ar pela primeira vez com a voz trepidante do Alberto Simões. Está certo? O Parada dos Esportes está começando, como sempre, recheadaço de informação para você aqui na rádio que toca notícia. E, claro, sempre toca de primeira com a equipe Parada dos Esportes. Daqui a pouco, tem opinião com ele, o Paulo Roberto de Paulo, dono da quarta-feira aqui do Parada. Daqui a pouco, meu amigo, tem uma entrevista bacana de onze anos atrás. Onze anos atrás, o Alberto Simões conversava somente com o Mário Otoboni. É uma entrevista de março de dois mil e dez. O Mário Otoboni, que é ex-presidente do São José Esporte Clube, foi idealizador do estádio Martins Pereira. O Alberto, naquela época, conversava com o Mário Otoboni por telefone para falar sobre as comemorações dos quarenta anos do estádio Martins Pereira, que, em dois mil e dez, iria completar. E o Mário Otoboni, que foi o presidente da época, quando o São José estreou no Martins Pereira, naquele jogo com o Internacional Atlético Mineiro, da Maravilha e companhia, aqui no estádio Martins Pereira, o Mário Otoboni deu pontapé inicial no estádio Martins Pereira. E o Alberto Simões conversa com o Mário Otoboni, os dois já moram no céu. E é uma entrevista bacana para a gente reviver aí o professor Alberto Simões aqui dentro do Parada. E tem mais Alberto Simões também daqui a pouco aqui dentro do Parada, tá certo? Tem também, daqui a pouco, a presença do Eduardo Ferreira, executivo de futebol do São José Esporte Clube. E parece que já teve uma movimentação dos presidentes dos clubes, já tem um direcionamento para o início, o retorno da Série A3. A gente vai saber do Eduardo como é que está se preparando, como é que eles estão já visualizando essa possibilidade de retorno da competição, que pode acontecer a partir do mês que vem somente. A partir do dia 1º de maio pode voltar o Campeonato Paulista da Série A3. E claro, para atualizar essas informações, o melhor de todos, o Volta em Sir Vicente, chega para falar tudo sobre a Águia do Vale, tá certo? Esse é o Parada dos Esportes, começando especial hoje em homenagem também ao professor Alberto Simões. Aliás, todos os dias é sempre uma homenagem para o professor Alberto Simões. E o Parada dos Esportes sempre fala em nome da maior linha de patrocinadores do Rádio Vale Paraibano. O Parada dos Esportes fala em nome de Padaria Flor de Pê. São dois endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Alô, Fernando! Alô, Renato! Grande abraço para vocês! Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em produto century. Rua Rubião Júnior, 316, no centro da cidade. Ligue 3941-5853, 3941-5853. Ou mande um zap para a Central das Antenas, 99630-0598, 99630-0598. Mande um zap lá para o Fabinho da Central das Antenas. Nova tintas impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria com a Giga Vale. Alô, Giovanni! Grande abraço para você! Milclin, paixão por cuidar. Alô, senhor Otávio! Grande abraço para o senhor, senhor Otávio, que é da Milclin, paixão por cuidar. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac, realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. CBN Parada dos Esportes. E como você já sabe, chegou o manto sagrado do Parada dos Esportes, a camisa do Parada dos Esportes, anos 57, comemorativa aos 57 anos do Parada dos Esportes. Ela está aqui, do meu lado esquerdo, aqui para você, na internet, você está acompanhando aqui. Ela está desse ladinho, para você visualizar essa camisa lindona, parceria com a Fast Sports, lá do Miro e da Vanessa. E para você ganhar uma camisa dessa, é só você ficar atento à nossa programação, ao nosso programa Parada dos Esportes, às nossas redes sociais, às nossas jornadas esportivas. E por falar em redes sociais, tem uma promoção muito bacana lá no Instagram do Parada dos Esportes, onde é muito simples você participar. O Celso Gomes ficou louco, ele vai sortear cinco camisas do Parada dos Esportes para todos aqueles que participarem de forma correta lá no Instagram do Parada. É muito simples, entra no Instagram do Parada, curte a postagem da camisa, segue o Parada, obviamente, segue a galera da Fast Sports, os nossos parceiros, e escreve lá no corpo da promoção. Eu quero ganhar o manto sagrado do Parada dos Esportes. Pronto, você já está concorrendo. Dia 30, Celso Gomes vai sortear cinco camisas do Parada dos Esportes para você iguaizinhas a essa que você está vendo aí pela internet, tá certo? 4 e 9 em São José dos Campos, esse é o Parada dos Esportes. Começando, tem a apresentação de Vieira Júnior, a produção do Parada é de Chaga Júnior e Celso Gomes, direção artística Paulo Lima, o bom cabelo, na técnica central Ed Show Ramiro, direção geral José Geraldo Amoroso Jorge, Rádio CBN Vale 750 AM, uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra FESTE Esportes! Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV personalizado e do jeitinho que você quer. A FESTE Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu achamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra FESTE Esportes! Na central das antenas, você encontra toda a linha de produto Century. Antenas parabólicas e para UHF. Celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 39415853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito, Vinac, você pode pegar. O carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac, o sonho se realizou. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro. E produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes, atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370. Na Vila Maria. Telefone 39234499. Vale Lubrificantes. Nova tintas e impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas. Nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado. O depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e impermeabilizantes. Eficaz para quem usa. Lucrativa para quem vende. O Grupo Mil Clean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Mil Clean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza. Agora, o Grupo Mil Clean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. Mil Clean. CBN 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 Parada dos Esportes Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes. 4 e 13 em São José. Vamos começar legal, vamos começar bacana o Parada dos Esportes. Nós vamos de opinião. Parada dos Esportes. Opinião. E a opinião de toda a quarta-feira é dele, o narrador das multidões. Paulo Roberto de Paula. Diz aí, Paulinho. Boa tarde. Alô, Vila Júnior. Alô, meus amigos do Parada dos Esportes. Este 21 de abril de 2021, esta quarta-feira de feriado nacional, estamos nós aqui no nosso Parada dos Esportes. Numa data especialíssima para todos nós, afinal de contas, hoje faz cinco anos que o nosso querido Alberto Simões nos deixou, partiu para conviver com Deus, como criador. Afinal de contas, ele foi chamado e na nossa concepção, como diz o Rolando Boldrin, ele desceu do trem antes da hora marcada, não é a hora certa. Mas, enfim, o Alberto deixou para nós um legado de muita alegria, de muita competência, de trabalho, afinal de contas, além de professor, um emérito narrador esportivo, uma lição para todos nós. Quem teve o prazer de conviver com o Alberto Simões, Alberto de São Simões, durante mais de 40 anos, como eu tive, podemos dizer com absoluta tranquilidade que vivemos momentos extraordinários, momentos felizes e que Deus oteia. Ele que foi o criador de toda essa movimentação esportiva na região Vale Paribana, com esse programa Parada dos Esportes, criado por ele, idealizado por ele. Ele foi o grande mentor desse programa, que faz tantos anos, ininterruptos no ar, há mais de 51 anos, o que realmente nos deixa a todos nós orgulhosos. Alberto, ratifico aqui, Deus o tenha, e para nós fica saudades, mas tristeza jamais. O que você realmente deixou para todos nós é uma marca indelével de trabalho, de competência e de muita alegria. fora do trabalho, fora das jornadas esportivas, nós convivemos em tantos momentos tão felizes que a gente prefere ficar exatamente com esses momentos. Mas, meus amigos do Parada dos Esportes, voltando agora para o campo no futebol, nós temos que imaginar o seguinte, vivemos um momento atípico, não tem como fugir dessa realidade, né? Temos que conviver com esse momento difícil, de desafios, mas ontem a bola voltou a rolar para os times do Vale do Paraíba, no futebol. E o Taubaté já deu o seu pontapé inicial de volta, com o novo técnico, né? Já com vitória, venceu o Juventus por 2x1, a Nabaixara Santista. E isso nos dá a certeza do seguinte, o Taubaté estava meio claudicante, durante, antes do período da parada. E agora voltou já com uma movimentação positiva. E é desta maneira que nós queremos ver o São José. Uma parada de mais de dois meses, praticamente dois meses, de indefinições, de nada confirmado para a volta. Mas agora, parece que irremediavelmente, não tem mais nem como ser de outra forma. Na semana que vem, a bola deve voltar também para a Série A3 do futebol paulista, no qual o São José está inserido. Espero que ele volte muito diferente daquilo que ele fez na largada da competição, onde os resultados não foram alcançados, pontos perdidos, que tem que ser recuperados agora. O técnico Ricardo Costa teve tempo de sobra até, né? Para poder mudar um pouco a tônica do jogo, a tática e movimentação dos jogadores no gramado. Buscando realmente esquemas diferentes e fazendo com que o São José seja absolutamente efetivo do meio de campo para frente. Até que para trás, ele com algumas dificuldades, mas deu conta do recado. Agora, em termos de finalização, foi um time dispersivo, foi um time fraco, foi um time não inspirado e, pior do que isso, incompetente. Então, nós esperamos que tudo isso mude para a volta ao futebol do São José Esporte Clube, o que todos nós esperamos. A diretoria tem feito das tripas coração o sentido de manter o elenco, não é fácil. Sem jogo, sem bilheteria, contando apenas com aqueles que somam com o São José nesse momento de absoluta dificuldade, que são seus patrocinadores, que foram, logicamente, conquistados pelo Robertinho da Padaria e equipe. Isso, então, tem que ser reconhecido agora no campo de jogo. Toda essa dificuldade, esse trabalho insano na manutenção do elenco tem que ser ratificado com resultados do campo de jogo. O que se espera é que o São José, na próxima partida, que é contra o Noroeste de Bauru, e, na primeira fase do campeonato, não é a primeira fase, mas os primeiros momentos da competição, depois, por causa dessa maldita Covid-19, acabou tendo que parar tudo. Não sei até onde isso aí também tem razão, mas, enfim, são os grandes que mandam, eles que entendem. E a gente, eu, particularmente, sou totalmente contra, mas vida que segue. Então, eu espero que o São José volte ao campo de jogo com muito mais força do que aquilo que ele fez na arrancada da competição. Então, esperamos um São José forte, competente e vencedor, o que é mais importante. É isso aí, Vieira. Abraço a você e aos amigos do Paraná dos Esportes. Valeu, Paulinho. Paulo Roberto de Paulo, vovô babão de São José dos Campos. Está feliz que chegou a Eva para alegrar a família de Paula. 4h18. E o Paulinho falou aí do nosso querido Alberto Simões, como eu já falei também na abertura. Hoje, faz cinco anos que o professor Alberto nos deixou. E uma lacuna muito grande para o jornalismo esportivo, para o rádio esportivo, para o ensino de São José dos Campos. O professor Alberto Simões era professor de história, deu aula para metade de São José dos Campos. E para aqueles que ele não deu aula dentro da sala, ele dava aula para aqueles que ficavam no radinho, ouvindo com seus comentários, as suas transmissões emocionantes. E emocionante também foi o dia em que o Alberto Simões conversou com o ex-presidente do São José, o Mário Otoboni. Só para quem, para os mais novos aí que estão acompanhando, o Mário Otoboni, ele nasceu em Barra Bonita, Barra Bonita, município aqui de São Paulo. Aos 12 anos de idade, ele veio com a sua família aqui para São José dos Campos. Ele se formou advogado pela Faculdade de Direito do Vale do Paraíba, trabalhou como secretário de administração da Câmara Municipal de São José dos Campos por 27 anos. Em junho de 67, recebeu o título de cidadão joseense. Além do trabalho como secretário, foi jornalista, radialista, trabalhando nos jornais locais diário da manhã e também aqui na Rádio Piratiringa. Ele foi presidente do então Esporte Clube São José, o Formigão do Vale, entre 64, 1964 e 1971, assumindo o cargo no ano em que o antigo Formigão iniciou sua participação no profissionalismo. Naquele mesmo ano, o São José foi campeão do equivalente à atual a quarta divisão e no ano seguinte venceu também a terceira divisão. Otoboni foi o responsável pela viabilização e construção do atual estádio Martins Pereira, inaugurado em 1970 em um torneio com a presença do Internacional de Porto Alegre e o Atlético Mineiro, Atlético Mineiro que tinha Dada Maravilha em seu elenco. Antes, o time jogava no antigo estádio, na rua Antônio Sais, com aquelas arquibancadas de madeira. Tá certo? E em março de 2010, o Alberto Simões conversou com o Mário Otoboni justamente para comemorar os 40 anos de fundação do estádio Martins Pereira. Naquela época, você que ouviu naquela época no Parada dos Esportes, vai ouvir novamente. Você que não ouviu, vai poder ouvir agora esse bate-papo muito bacana de duas figuras fantásticas que hoje moram no céu e que vai matar saudade para muita gente. Diz aí, Alberto Simões falando com Mário Otoboni. Mário Otoboni estava à frente do seu tempo, em 1970, e por isso nós o cumprimentamos agora. Eterno presidente Mário Otoboni! Uma alegria estar com vocês, viu? Pois é, Mário, e aí? Depois de 40 anos, hein, rapaz? Ué, mas... Tá faltando o anel superior agora, né? É, ontem uma pessoa muito amiga nossa, assim, Mário Otoboni, depois de 40 anos, eu falei, mas é melhor depois de 40 do que nunca, né? Ô Mário... Entendeu? Eu entendi, entendi, claro. Ô Mário, amanhã eu vou estar presente, eu fiquei sabendo que haverá um reconhecimento da Câmara Municipal. Aliás, a Câmara sempre foi sua casa, né? Aqui em São José dos Pesos. Bom, foi eu que montei a casa. Foi você que montou tudo na Câmara, né? Então amanhã a Câmara vai homenageá-lo e vai fazer também um reconhecimento ao Dias, autor do primeiro gol do estádio Martins Pereira. Fiquei muito contente com essa lembrança, né? Não podemos esquecer desse pessoal que fez a história nossa, né? É. Não pode esquecer, né, Mário? Não pode, não pode. O Dias era um rapaz muito legal, né? É, sempre foi um rapaz bom. E o professor, eu fico muito contente em tê-lo sempre como amigo, porque você começou comigo, jovem de tudo, veio de Campos do Jordão, pra enriquecer a crônica esportiva de São José. Você faz parte dessa história, viu? É, eu devo muito a vocês também, né? O nosso glorioso São José, claro. Sem dúvida. Se não fosse São José, eu não existiria como locutor esportivo aqui. Então, foi uma consequência, né? É, tá certo. Tá bem. Agora, ô Mário, o estádio Martins Pereira, que foi projetado por você, custou muito caro, assim, no sentido financeiro, porque depois acabou o dinheiro, né? Não deu pra pagar toda a dívida, né? Não, não acabou. O dinheiro não acabou, não. Lembra que nós fizemos aquela campanha do chapéu na mão? Chapéu de palha com o velho Jeftivar? Exatamente. Então, conseguindo sócios. E nós aumentamos bem o número de sócios, bem próximo da nossa realidade. Quando o ex-prefeito Sobral acenou com a possibilidade de pagar tudo à vista para a Ebra TV Engenharia. E aí começou a pressão, porque havia exigência de ter um maratobono da presidência. Ele queria colocar uma pessoa na confiança dele. E ele conseguiu, colocou. Mas não pagou nada. Sim. Mário. Quem pagou, quem resolveu, foi o cidadão, o engenheiro chamado Edinado e Paulo Santos. Edinado, exatamente. Foi de quem resolveu o problema. Esse que resolveu. Mário, queria duas perguntas mais pra você. Foi. Uma. Você foi chamado de louco quando projetou o estádio Martins Pereira. Essa é uma. É verdade? É verdade, sim. Os loucos já foram embora, viu? A outra pergunta é a seguinte. Houve uma grande mobilização dentro do São José, do esporte do São José, para que o estádio se chamasse estádio Mário Otoboni. Exatamente. E por que não se chamou Mário Otoboni? Não seria justo? O conselho deliberativo votou. Decidiu mudar o nome. Votou meu nome, né? Pronto. E eu não aceitei, porque se muda hoje, eu mudo amanhã também. Eu acho que a história não pode mexer na história desse jeito. Então eu falei, não, não faça isso porque vai ficar mal pra mim, eu não vou me sentir bem com essa homenagem. E aí decidiram fazer uma outra homenagem, né? Me dar o título de eterno presidente. E fizeram, inclusive, uma fotografia minha, a ódio, pra ficar exposta na secretaria administrativa do clube. Tá legal. E ficou muito bom, ficou muito bom. O problema é o seguinte, a história, a história é a ameaça da vida, não se apaga, viu? É, tá certo. É o tamanho dos tempos, não adianta. Bom, você deixou a presença do São José e tal, mas claro, continua joseense, continua torcedor do São José. Eu acho que você, como tendo sido idealizador do estádio Martins Pereira, merecia lá um lugarzinho especial para assistir aos jogos do São José. Você já tem esse lugar especial? Você sempre foi com tranquilidade? Sempre foi bem recebido? Ou já teve que pagar ingresso, Mário? Ah, já paguei ingresso e já foi barrado. Já foi barrado, é? Olha aqui. Se eu compro, ingresso e já fui barrado. Não, mas eu fui lá, tá, chegando. Chegando meio atrasado, e o rapaz lá, o cara falou, o Maratão Bô, ele gritou, ah, não conheço. Meu Deus do céu. São coisas que acontecem. Mas são coisas que acontecem, né? Agora, você também, eu li uma matéria que foi publicada no Jornal Vale Paribano, eu fiquei satisfeito, fiquei feliz da vida, porque deu a entender que todo aquele dinheiro que você pôs do seu bolso no clube, já recebeu tudo, né, Mário? Nem um tostão. Nem um centavo. Nem eu. O Fauzi Mestre também tinha um pouco para receber. O Zé Mataraz. O Fauzi morreu e não recebeu. Não recebeu nada. E eu perdi, inclusive, uma parte da minha esposa, que foi penhorada nos autos, do inventário da mãe dela, da minha filhinha. Foi também lá para o São José. Mas não tem importância. Você se arrepende do que fez pelo São José? Não, 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 não. Acho que nós tínhamos consciência de que podíamos ter dificuldades. Especialmente na época que estava a ditadura militar tomando conta do Brasil, né? É. Era tudo, era previsível. E não teve problema nenhum, não. Eu só lamento que muitas ingratidões, viu? A ingratidão é triste. Tá. Mário Otoboni, muito obrigado mais uma vez. Que Deus proteja vocês aí, viu? Ó, não só pela entrevista. Obrigado pelo que você fez pelo nosso São José. Pelo nosso futebol. Porque nós temos um estádio hoje dessa grandeza, graças a você. Que pensou grande, pensou bem à frente. Quarenta anos não é brincadeira. Você fez há quarenta anos atrás. E um homem como o Mário Otoboni me imaginou um estádio já pra vinte, trinta anos pra frente, né? Quarenta anos pra frente. Muito obrigado, Mário. A nossa torcida é para que dê tudo certo pro nosso clube. E eu nunca vou deixar de ser, agora é azul, né? O melhor é preto e branco. Nunca vou deixar de ser um torcedor de primeira hora do São José. Obrigado a vocês, hein, cara? CBN, Parada dos Esportes. Ai, que saudade do professor Alberto Simões. É, você vê que papo fantástico com o Mário Otoboni. O Mário lúcido falando bem com o professor Alberto Simões. E o Alberto comandando com aquela classe e elegância que só ele tem. Muito bom. Parabéns, é o Pedro Mariano que mandou esse áudio pra gente. Grande Pedro Mariano, operador de tantas jornadas junto com o professor Alberto. Até com o Vieira Júnior, o Pedro Mariano já trabalhou. Olha que beleza. Grande Pedro Mariano. Pedrão, um abraço pra você. Abraço pro Chaga Júnior que editou essa matéria belezinha. E olha só, eu prometi que tem mais Alberto Simões. Todo mundo gostava também do Alberto Simões narrando futebol, narrando basquete. E olha só, no dia 26 de fevereiro de 2011, Alberto Fonseca... É, Alberto Fonseca. Alberto Simões, Edson Fonseca, Vieira Júnior estiveram em Sorocaba. Essa foi a estreia do Vieira Júnior com a equipe Parada dos Esportes em transmissões esportivas. São José foi enfrentar o São Bento lá no estádio Walter Ribeiro, décima segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A2 naquele período. O São José, que tinha um time que entrou em campo aquele dia com o Ronaldo no gol. Lucas Silva, William Paulão, Roque Edmilson, Fábio Gomes, Juliano Ivelica, Valdir Papel e Léo Mineiro. E entraram ainda durante a partida o Paulo Santos, Rocine e o Rodrigo Pardal, que estava estreando naquela oportunidade com a camisa do São José. O São José venceu a partida por 3 a 2 e o São José abriu o placar da partida com o Léo Mineiro. E o Alberto Simões, para a gente reviver um pouquinho das narrações do Alberto. Olha aí, o primeiro gol da Águia lá em 2011, narração do Alberto Simões. São José vai começar tudo de novo no meio de campo. O Ilha recua mais ainda para Paulão. Ele está dentro da grande roda, dentro do círculo central da cancha. Movimentação de Ilha para Edmilson. Levantou para Roque, matou a barata, preparou o cruzamento. Levantou o Léo Mineiro de cabeça. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol! É gol do São José, é gol do São José. Léo Mineiro de cabeça. Um cruzamento com Vita Métrica. Roque levantou, ele subiu. Foi lá no segundo andar, cabeceou. Venceu o goleiro Enal. E a bola foi beijar o véu da noiva. Tá lá, a Águia chegou, eu disse. A Águia ia chegar. A Águia abre a contagem Sorocaba. Me conta, me conta, Vieira, me conta a história deste gol. Jogada pela esquerda, bem feita pelo Roque, que fez o levantamento como se fora com as mãos. Fez o cruzamento Léo Mineiro com os olhos abertos. Testou forte no ângulo direito do goleiro Enal, que voou, mas não encontrou. É o sexto gol de Léo Mineiro na competição artilheiro da Águia. Agora, aqui em Sorocaba, o São José tem um, Léo Mineiro. O São Bento não tem nada, Alberto. Essa voz esganiçada aí é do Vieira Júnior. A outra boa é do Alberto, essa aí é do Vieira Júnior. Em 2011, 4h31 agora, a gente vai para o repórter CBN. Na volta, eu vou fechar esse jogo aqui com os 3x2 de São José. Rapidinho, já já voltamos. Quarta-feira, 21 de abril de 2021. A divisão de capturas da Polícia Interestadual recapturou um dos maiores traficantes de armas do mundo. Felipe Barbieri havia deixado a cadeia em novembro do ano passado com um alvará falso. Segundo as apurações, o criminoso esteve em São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, mas voltou ao Rio de Janeiro para receber cerca de 500 mil reais de traficantes que estavam devendo a ele. A prisão ocorreu hoje em Niterói, na região metropolitana do Rio. Membros do Ministério Público afirmam que a proposta que prevê mudanças no Código de Processo Penal retira o poder de investigação do Ministério Público. Para procuradores, o texto ressuscita a PEC 37, que foi arquivada pela Câmara em 2013, ao estabelecer que o UMP não poderia conduzir inquéritos. A PEC previa essa competência como sendo exclusiva da polícia. Morreu aos 65 anos o cantor e compositor pernambucano Augusto César. Ele estava internado desde segunda-feira no Hospital Rap Vida, na zona oeste do Recife, com Covid-19. O artista chegou a ser entubado ontem. No cenário musical, há 35 anos, Augusto César era diabético e sofria de insuficiência renal grave. Um submarino com 53 pessoas a bordo perdeu contato com a Marinha da Indonésia enquanto realizava manobras de treinamento nas águas ao norte da ilha de Bali. O Ministério da Defesa diz que o submarino desapareceu após receber uma autorização para mergulhar. Equipes de resgate encontraram um vazamento de óleo perto do local onde a embarcação submergiu. Dois navios foram enviados à região para ajudar nas buscas. No horário de Brasília, 4 horas 33 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Comida Caseira Comida Caseira Hummm Roma Restaurante Self Service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante De segunda a sábado, é logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. Três nove quatro dois oitenta e três meia dois. Roma Restaurante Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Em São José dos Campos. Na central das antenas, você encontra toda a linha de produto Century. Antenas parabólicas e para UHF. Celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número trezentos e dezesseis, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser, pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito, o Vinac, você pode pegar. O carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac, o sonho se realizou. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja? Procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e impermeabilizantes. Eficaz para quem usa. Lucrativa para quem vende. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem para a Feste Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV personalizado e do jeitinho que você quer. A Feste Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu achamento pelo WhatsApp 12 991 22 6815. Pensou em camisetas esportivas? Vem para a Feste Esportes. O grupo Milklean há 20 anos tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Milklean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza, agora o grupo Milklean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. Milklean. CBN CBN Parada dos Esportes Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes, 4h37. Para falar de padaria Flor de Pê, são dois endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem duas unidades, uma no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Tá certo? Eu fui para o intervalo e eu tinha colocado para você um primeiro gol do São José na partida de 2011. São José e São Bento Sorocaba. São Bento e São José. Jogo que foi lá no estádio Walter Ribeiro. O Léo Mineiro abriu o placar para o São José. Isso foi o placar do primeiro tempo. No segundo tempo, o São Bento voltou com tudo. Aos 17 do segundo tempo, o Pabllo empatou a partida e um minuto depois, o Leandro virou para o São Bento. 2x1. Aí, o Valdir Papel empatou o jogo para a equipe do São José. E o Alberto Simões narrou assim. Cinco minutos de luta no segundo tempo. Lá vem São José para o ataque com o Roque. Avançando o Roque. Papel está na área pedindo. Bola lançada. Papel bateu para o gol. Gol, 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 gol. Let's go, let's go, let's go, let's go. Gol! É gol do São José, é gol do São José! Valdir Papel! Outra vez assistência de Roque pela esquerda. Cruzamento certeiro. Papel bateu, bateu, bateu. É o Valdir Papel fazendo o segundo gol da Águia. E o gol do empate da Águia lá no estádio, Walter Ribeiro. E o Rodrigo Pardal, lembra dele, atacante baixinho, fazia um fuá no ataque adversário. Rodrigo Pardal começou no banco de reservas, estreava aquela tarde com a camisa do São José. Entrou no segundo tempo e decretou a segunda virada do jogo, a vitória para o São José. E o Alberto Simões narrou assim, o terceiro gol da Águia. Vem para o ataque o São José. O São José ainda acredita. Roque com a bola. Roque atrasou para Fábio Gomes. Fábio Gomes movimentou a bola lateralmente ali trabalhando com o Juliano. Recebeu de volta Fábio Gomes. Agora é o Rossini. Calcula o centro, executou a cabeça. É gol! 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 É gol do São José, gol do São José, gol do São José, Rodrigo Pardal! De cabeça, pequenininho, entre os gigantes da defenda do São Bento, cruzamento de Rossini. Agora passou pelo Valdir, papel que subiu para a cabeçada também. Foi o Rodrigo Pardal quem tocou. Aí o gol de Rodrigo Pardal, a vitória do São José, repito, dia 26 de fevereiro de 2011, na ração do Alberto Simões. Eu estava lá junto com ele, ao lado de Edson Fonseca e também do saudoso Renato, motorista, que tantas vezes levou a gente para vários lugares. toda a equipe de esportes da Rádio Bandeirantes, da Rádio Piratininga, da Rádio Cidade e o Renato, gente da melhor qualidade. Infelizmente, um câncer levou ele. Gente boa demais. Faz falta também o Renato e, claro, o nosso querido professor Alberto Simões. Está em homenagem para o professor Alberto, hoje, cinco anos sem o nosso querido professor Alberto Simões. Agora, quem não falha e está sempre aqui, todo dia, é ele, o repórter das multidões, o que mais sabe da Águia do Vale, o nosso querido Valtensir Vicente. Então, agora é hora de convocá-lo. Alô, Valtensir Vicente, de onde estiver, se estiver, deixa cair, Valtensir. Boa tarde. Oi, boa tarde, Vieira Júnior. Um grande abraço, amigos do nosso Parada dos Esportes, aqui na CBN Vale, acompanhando tudo, aqui ouvindo. Foram 30 anos consecutivos, um pouquinho mais, com o Alberto Simões. E o mais legal, Vieira, é que até hoje, de vez em quando, alguém me encontra na rua e já vem de cara, né? Valtensir Vicente, conte a história desse gol. Então, foi algo realmente marcante. E quanto mais a gente se lembra do Alberto Simões, mais saudade a gente sente. Como disse o Paulo Roberto no comentário, uma saudade positiva, né? E aqui a gente valoriza mesmo o nosso pessoal. Afinal de contas, se o Parada dos Esportes resistiu aí ao tempo, as mudanças dos veículos de comunicação, se está no ar por mais de 57 anos, é porque um tal de Alberto Simões tomou conta direitinho do caminho desse programa, viu, Vieira? Sem dúvida alguma, viu, Valtensir Vicente, esse dia, essa transmissão esportiva, como eu já falei, foi a primeira minha com a equipe Parada dos Esportes. E eu estava tão emocionado de trabalhar com o Alberto, que o Alberto pediu as primeiras informações da partida, naquele pré-jogo, né, que a gente fazia, começava bem antes e tudo mais. O Alberto pediu as informações do São Bento, eu entrei com informação do São José. Aí o Alberto, com toda aquela classe, falou, Vieira, vamos lá agora, e agora a informação do Bentão e tudo mais. Eu falei, é a emoção, Alberto, de trabalhar com você. Aí eu entrei no ritmo mesmo e falei a coisa certa, mas aquele dia fiquei bastante emocionado e lisonjeado. Você ouviu aí também o Alberto falando, Vieira, me conte a história desse gol. Que beleza, muito bom. Com os dias do início de carreira, todo mundo passou por essas, viu, Vieira? Um um pouco mais, outros menos, mas é impossível não deixar as emoções que chegarem nessa hora e atrapalharem um pouco, é normal. Com certeza. Volta em serviço de quatro e quarenta e dois, o gerente de futebol, executivo de futebol da equipe da Águia, o Eduardo Ferreira, está conosco para atualizar as informações da Águia do Vale sobre vai ou não vai voltar a competição. Tudo bem, Eduardo? Boa tarde, prazer falar contigo. Muito boa tarde, prazer estar falando com vocês mais uma vez. gente que entende futebol, gente boa, programa com uma audiência maciça. Um prazer, estou à disposição. Prazer é todo nosso. Volta em si, Vicente, o Eduardo está com a gente, eu tenho certeza que você tem muita coisa para perguntar para ele, então eu passo a bola para você. Fica à vontade, Volta em si. Boa tarde, Eduardo. A última informação é que foi passada por alguns presidentes de clube pela internet e que houve lá uma reunião com o Mauro Silva, vice da federação e por 11 votos a 5, os clubes decidiram esperar até o dia 1º de maio porque aí, quem sabe, a fase laranja já volte no plano São Paulo contra a pandemia e com a volta do plano laranja, da fase laranja, aquele protocolo anterior, menos caro e menos seguroso, seria de novo aceito. Mas a última informação que obtive é a seguinte, que se a federação souber, que no dia 1º ainda continuaremos com a fase de transição, que não haverá mudança no plano, é provável que o campeonato volte no dia 27 para um aproveitamento melhor das datas ainda existentes. Você sabe algo diferente disso tudo, Eduardo? Boa tarde. Boa tarde, Volta em si. O grande problema da gente que trabalha como executivo, porque é que você sabe a notícia junto com a gente. Você é sempre muito bem informado. E é exatamente isso que está acontecendo, é exatamente isso. Houve uma reunião, os presidentes votaram para uma continuidade após, lá para o dia 1º, que seria o caso, voltando à fase normal, fase laranja, ou já diminuindo um pouco, flexibilizando um pouco. Então a gente voltaria já num protocolo diferente. Até porque, Volta em si e os amigos, é um protocolo que foi colocado muito difícil de ser mantido por um clube de série 3, dado o aumento dos gastos dentro desse novo protocolo, que foi proposto pela própria federação. Então, os presidentes optaram, mas, como você disse, se lá na frente, dia 1º, a gente tiver algo mais tranquilo, aí você pode fazer uma logística menos cara, menos cara, mais barata, uma logística mais barata, menos cara. Então, a esperança é essa. A esperança é que a gente consiga diminuir esses custos, e aí voltamos. Se não, se for nesse mesmo protocolo, a intenção é reiniciar o mais rápido possível para termos tempo de acabar, de terminar a competição, dentro da data pré-determinada, que é 6 de junho. E você que tem um contato direto com os jogadores do São José, como é que eles estão reagindo a essa paralisação, e a essa perspectiva aí de uma retomada ainda sem data definida, até porque alguns, é claro, também são obrigados a pensar no segundo semestre, né? Acabando aqui, vou para onde? Como é que vocês estão fazendo internamente no São José, Eduardo? É difícil manter o jogador focado e concentrado quando nós já estamos indo há mais de 30 dias nessa expectativa, semana após semana. Difícil você mantê-los totalmente focados na competição, até por causa disso que você está falando também. Tem o segundo semestre, jogadores com possibilidade de disputar uma divisão do Campeonato Brasileiro, seja D, C, B ou A, né? A é muito difícil, eu acho, mas pelo menos uma D e uma C. Já alguns contatos, a gente sabe que alguns atletas já estão recebendo alguma sondagem, né? Então fica difícil manter esse foco. A gente vai no dia a dia, no diálogo, na conversa, mostrando a real necessidade que nós temos de subir e a grande possibilidade que nós temos de conseguir um acesso aqui, a importância dessa competição para a cidade, para o clube e também dentro do currículo deles. E a gente vai dessa forma, vou ter sido. Semana a semana, né? A gente conversa muito com os atletas, estamos sempre muito transparentes com eles, né? E acho que isso é que está motivando-os a continuar. Então nós não temos ainda essa data específica, eles perguntam todo dia se houve reunião, se a federação mudou ou algo. E nós estamos continuando dessa forma aí, incentivando, orientando e tentando ganhá-los aí no nosso diálogo do dia a dia. É isso que tem acontecido, essa é a grande verdade. Eduardo, então nós temos dois cenários aí. Se a gente não tiver a mudança da flexibilização, em princípio o campeonato volta dia 27, se tiver a perspectiva de mudança, começa no dia 1º. A pergunta é, se não tiver a mudança de cenário aí do plano São Paulo, o campeonato começa no dia 27, os clubes vão ter que aderir ao que foi imposto para a Série A1 e Série A2 ou ainda pode haver uma negociação de flexibilização em relação a isso? Não, em estando, a gente, com relação à pandemia, se nós continuarmos nessa mesma situação que nós estamos, nesse momento que nós estamos vivendo, se não houver essa flexibilização, nós vamos ter que cumprir o mesmo protocolo dos clubes do Série A2 e A1. Mesmo protocolo. Por isso que na reunião houve essa colocação por parte da federação, a possibilidade, a possibilidade de dia 1º acontecer essa flexibilização. Então, nós entraríamos num protocolo diferente. Consequentemente, você não precisa ter esse protocolo de ter um atleta por quarto, ter uma concentração, testar cada três dias, fazer também o teste do antígeno no dia do jogo. Tudo isso encarece muito a logística dos clubes. Então, se nós iniciarmos já dentro da flexibilização, a tendência é que os clubes todos vão estar mais tranquilos. É isso que você está falando aí mesmo, Vieira. Agora, Eduardo, a gente não pode deixar de fugir dessa pergunta, embora isso não seja muito a sua alçada, que a sua alçada, obviamente, é o futebol, mas a parte financeira também interfere muito. se tiver que seguir esses protocolos de Série A1. Já tem conversas entre vocês de como vocês vão fazer, porque realmente vai aumentar muito os honorários aí, né? Eu acredito que se for levar isso aí dessa maneira, muitos clubes não terão condições da Série A3 de continuar. A federação vai ter que repensar ou, de repente, dá uma segurada no campeonato, vai e começa mais pra frente, mas é muito difícil, a parte financeira aumenta muito. Nossa logística de viagem, por exemplo, ela fica, o custo é dobrado, o que nós vamos gastar é o dobro do que nós gastaríamos no normal, entendeu? Então, é inviável pra muitos clubes, se não pra todos, de uma Série A3. Então, a tendência é que, de repente, chegue a um acordo pra segurar um pouco mais a competição e voltar um pouco mais à frente, né? Voltar um pouco mais à frente, mesmo que a gente mude as datas finais aí. Eu falo isso porque o presidente da Federação Paulista, Reinaldo Caieiro Passos, ele tem batido na tecla de que vai terminar a competição dia 6 de junho, que é a data prevista já no início. Então, eu vejo que ele deve fazer como na Série A2, e na Série A1 está sendo feito jogos a cada 48 horas, pra poder terminar no dia 6, ok? Agora, se for seguir esse protocolo, é muito difícil parte financeira, muito difícil pros clubes. O ideal seria dar uma segurada e recomeçar pra frente, porque eu acho que vários não conseguirão cumprir com os seus acordos com os atletas. 4h51, estamos conversando com Eduardo Ferreira, executivo de futebol da Águia do Vale do São José Esporte Clube. Volta em Sir Vicente. Bom, Eduardo, no dia 6 de junho estarão na competição somente os dois finalistas, teoricamente, ou no máximo, os quatro semifinalistas. Os demais clubes já terão encerrado participação. E aí eles ficam com uma folha de pagamento de maio pra ser paga em junho, teoricamente. No caso específico de São José, que é um clube que ambiciona subir, consequentemente, chegar até o último dia do campeonato, como é que são os contratos dos jogadores? Como é que eles foram feitos? Haveria o caso de contratos terminando antes de um possível prolongamento da competição ou ainda estaria dentro de um quadro de prolongamento, Eduardo? Até o dia 10 de junho nós temos o elenco todo conosco. O elenco está completo. A partir do dia 10 de junho nós teremos que conversar com os atletas e fazer essa negociação de uma renovação, vou dizer. É isso que acontece. E isso não é somente o São José. A grande maioria dos clubes, eles sempre fazem o contrato ou até a data final ou uma semana após, que é o nosso caso. até porque agora se algum clube fez um contrato um pouco mais tendido, que eu acho que talvez sejam poucos, ou talvez aqueles que têm ainda uma competição a mais pela frente, se é que existe isso, então esses vão conseguir manter a maioria. Senão a tendência é renegociar com os atletas. E também tem o seguinte, se nós chegarmos até o dia 6, no caso, nós estivermos nessa condição de quem está chegando até o dia 6, até a final, aí fica mais fácil a gente negociar porque o atleta está empolgado, está motivado, a renovação não torna-se tão difícil assim. Que assim seja. Agora, Eduardo, visualizando em termos técnicos e táticos e até físicos, se o campeonato vai terminar na data prevista segundo o Reinaldo Carneiro Bastos, a possibilidade grande você jogar duas partidas, aliás, uma partida a cada 48 horas. O São José que já não tem, já está com problema para inscrever novos atletas, tem um elenco de certa forma limitado. Para você, que é o executivo de futebol, te preocupa essa situação porque nesse meio tempo vamos ter expulsões, cartões amarelos e principalmente contusões de algo que vocês não estavam esperando, que era jogar de 40 em 48 horas. sem contar que nós temos a pandemia, algo que você não citou, e a nossa lista B ela contempla somente quatro ou cinco atletas hoje, nós não temos uma lista B mais extensa e também com jogadores de lista B que não tem uma participação efetiva em competições de alto rendimento, de alto nível. Então a gente tem essa dificuldade que outros clubes talvez não tenham, alguns, não são muitos também. você tem toda a razão, a tua colocação pertence, você tem toda a razão. Ninguém esperava jogar a cada 48 horas, e nós estamos liberados dois atletas, nós temos mais dois para escrever, para contratar, estamos correndo atrás disso, alguns nomes já têm parecido, já tenho falado sempre com vocês a questão do Camisa Nova, que a gente está buscando mais um, isso é certo, e deixando uma outra abertura, mas a cada 48 horas tem isso, tem cartão, tem contusão, tem lesão, tem Covid, tudo isso a gente tem que pensar, difícil para esse momento, porém a diretoria já me garantiu que nós podemos ficar tranquilos, não somente para a inscrição de mais dois, como também as quatro trocas que poderemos fazer em caso de classificação para a partir da segunda fase. Volta em si? Bom, nesse sentido aí das contratações avançadas, principalmente para a chegada de pelo menos mais um ou dois reforços ofensivos, Eduardo? Sim, nós estamos bem adiantados na conversa com dois atletas, são jogadores que estão disputando os estaduais, nós temos conversado com um jogador que está no Rio, um jogador que está no Rio Grande do Sul, ontem eu deixei bem claro e quero falar para vocês também, nós temos a intenção de trazer um deles ao Lucas Lima, a intenção nossa de trazê-lo de volta, é um jogador que nos interessa, que nós gostamos, acho que se encaixa bem no nosso perfil aqui, entendeu? E vamos ver como é que vai a aluverdência a partir já desse próximo final de semana. Então, nós estamos bem conversando, bem adiantado, estamos batendo papo com eles e estamos esperando para ver o que a gente pode trazer o mais rápido possível, aproveitando também, se caso a gente fique até o dia primeiro esperando, o jogador chega tem um tempinho de uma semana, pelo menos para treinar junto com o elenco. Eduardo, você falou aí da possibilidade da contratação, então você já tem uma resposta positiva do departamento jurídico, vocês vão então poder contratar novos jogadores? Sim, foi o que foi me colocado hoje, que a gente pode correr e contratar mais os dois que faltam e também pensando já na sequência no caso da classificação, dos quatro, isso foi o que foi passado hoje, para não ficar preocupado com isso, que as coisas serão resolvidas, se é que já não estão. Maravilha, volta em cima, Vicente, quatro e cinquenta e seis, emenda última para o Eduardo. Bom, na Série A1, Eduardo, a federação desmembrou a tabela, alguns jogos foram modificados no posicionamento original e na Série A3 também seria interessante, por exemplo, São José na ordem hoje, jogaria em Bauru e depois receberia o Batatais. Seria mais interessante o desmembramento do tipo, o São José saindo para jogar em Bauru, dois dias depois jogando em Rio Preto, aproveitando a viagem e aí voltando, passando e ao lugar também de Santos, para depois só voltar a jogar em casa. Você seria a favor dessas adaptações de tabela, Eduardo? Jogando a cada quarenta e oito horas eu seria a favor, sim, Valdeci, porque você já está na região, o desgaste é menor, dá para se fazer a logística na própria região ali, tanto a logística de um possível treino, se é que nós vamos ter condições de fazer isso, mas como a logística de viagens ali também, eu sou favorável. Agora, já foi colocado isso, já foi ventilado essa possibilidade e a resposta que nós temos na Federação Paulista, repetindo na pessoa do presidente, do Reinaldo Caneiro Passos, é que ele, a princípio, vai manter a tabela, ele vai manter a tabela e ele quer manter a data do final da competição. Agora, isso foi falado na última reunião, aí a gente já tem mais de uma semana aí rodada, eu não sei se o pensamento dele é obediente, mas ele só ia, como é que a gente, a gente voltaria ou reiniciaria na quarta rodada contra o Noroeste e seguiríamos normal, jogando depois com o Quarta Tarde em casa e assim seria, essa foi a colocação última que nós tivemos dele, mas eu sou favorável, nós fazemos já os jogos, dois ou até mesmo três jogos, na própria região para que possamos então fazer uma sequência dentro de casa. É, vamos aguardar e ver o que vai ser melhor para os clubes, eu sei que todo mundo vai sair perdendo com essa pandemia de tudo isso que está acontecendo porque está muito complicado para todo mundo. Eduardo, quero te agradecer mais uma vez pela sua atenção, sua gentileza de falar com os ouvintes da Rádio CBN Vale, é sempre bom ouvir, Eduardo, um abraço, obrigado. Obrigado, eu, CBN Vale, com audiência macia, estamos aqui, o que precisar, estamos à disposição, um grande abraço. Valeu, obrigado, conversamos com o Eduardo Ferreira, executivo de futebol do São José Esporte Clube, a conversa com certeza renderia mais, mas não temos mais tempo, quatro e cinquenta e oito, volta em si Vicente, pelo menos boas informações vindas do Eduardo, volta em si. É verdade, atualizando informações sobre a Águia do Vale e ainda sobre a Águia, mas o time feminino já está na capital federal em Brasília, onde amanhã às quinze horas terá o segundo jogo pelo Brasileirão, vai enfrentar o Minas Brasília, o São José Futebol Feminino, Vieira Júnior. Maravilha, volta em si Vicente, a produtora está quietinha esses dias, hein, volta em si. Ah, o que você pensa, ela está respeitando o horário do ao vivo, fora desse horário, Vieira, eu nem imaginei. Volta em si Vicente, grande abraço para você e para a produtora, volta em si, até amanhã. Ela mandou dois para você, viu, Vieira, não sei de que jeito, mas mandou dois, um abraço até amanhã, então eu fico aqui de plantão no JogandoJuntos.com.br. Valeu, esse é o Volta em si Vicente, o melhor de todos, sempre bem humorado, o Volta em si Vicente, um abraço para o Paulo Roberto Medeiros, sempre acompanhando o nosso Parada dos Esportes, e obrigado para todo mundo que estava acompanhando na internet também, hoje a internet minha aqui deu uma falhada, não consegui responder todo mundo lá. Mas o detalhe é o seguinte, 4h50 da Albetso Ravira adora, Vieira Júnior é uma festa no seu rádio. Padaria, Flor de P2, endereços em São José dos Campos, para melhor atendê-lo, calma, Jardim Aquários e Jardim Paraíso, central das antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em produto Century, Rua Rubião Júnior, 316 no centro da cidade, ligue 3941-5853, nova tintas impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria com a Giga Vale, Milclean, paixão por cuidar, e Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac, realiza todos os seus sonhos, acesse vinac.com.br, com os trabalhos de Edson, Ramiro, eu, Vieira Júnior, coloco um ponto final, vem aí o ponto final, repórter CBN, até amanhã, tchau, tchau. O delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, afirmou que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, atuou...